Estância, eu resolvi gravar este vídeo para dar um comunicado, uma informação. Eu sou Siqueira de Menezes, eu sou do Partido Verde, está aqui o Partido Verde, o número é 55. O autêntico e verdadeiro Partido Verde é este aqui, ele tem este símbolo, está vendo? Eu fiz questão de gravar o vídeo para informar justamente por quê? Porque tem partidos aí que estão camuflando a cores de seu partido, ele é preto e vermelho, e usando o verde. Só porque tem uma folhinha verde lá numa rosa deles que também é vermelho. Então vocês não se enganem, o Partido Verde é com o número 43, certo? É um número de evolução, um número que vai defender a questão do meio ambiente, o ambiente local de estância, a região de Rios Marés ao que nós estamos convivendo. Nós defendemos o prefeito André Graça Santos. Então não se enganem, na hora de votar, o número é 43 mil, o Partido Verde. Quem representa aqui é Siqueira de Menezes e tem uma moça também candidata. Não vai votar enganado achando que os outros partidos é verde. O que é verde, o que defende o meio ambiente, o que defende a proteção do meio ambiente, o que defende as usinas de tratamento dos esgotos de estância, mais recursos porque o dinheiro do SAI só não será suficiente. O que vai defender que esses recursos que venham para isso, seja do BIRD e gere emprego 10 anos e salve o mercado e a produção de peixes, camarão, crustáceos aqui para a região dobra, melhorando a renda do trabalhador, melhorando o IDH, aumentando a renda do trabalhador. É esse aqui, Siqueira de Menezes. Vai também defender os Tuk-Tuk para a instância. O projeto de lei que a gente apresentará, regulatório das motos, para que eles possam financiar a compra dos Tuk-Tuk com isenção de impostos. Eu vou lançar essa proposta na Câmara para tirar a instância do atraso de mais de 30 anos, porque já que outros municípios de Minas Gerais, São Paulo estão fazendo, a instância também pode, a instância pode. O número é 43 mil, Siqueira de Menezes.